Oi gente, de novo vocês não estão no canal errado, aqui é o canal Help dos Games e hoje eu estou aqui maquiada em outro lugar porque eu estava gravando meus vídeos para o meu outro canal de beleza e resolvi gravar esse aqui para vocês. Então vamos lá, o assunto de hoje é o que? Franquias de jogos que eu não pretendo mais jogar, que eu não vou comprar jogo, não quero saber, nem que me dê de graça eu quero jogar esses jogos mais. Cansei. Não significa, obviamente, que esses jogos são ruins, aliás a maioria deles são jogos muito bons, por algum motivo eu que não pretendo mais jogar, ou eu enjoei, ou o jogo já me deu ranço, ou fizeram mudanças na franquia que eu não gostei, cada um deles eu vou comentando, mas não são jogos ruins e não se sinta ofendido se eu falar algum jogo aqui que você ama e que você quer que tenha zilhões deles, porque eu nem te conheço como é que eu vou te ofender assim, não tem nada a ver isso. Então vamos lá, o primeiro deles, gente, é uma franquia que o primeiro jogo eu amei demais, joguei demais, que é a franquia Plantas vs Zumbis, Garden Warfare, né, que foi o primeiro. Teve o Garden Warfare 2 e agora nós temos o 3, que é o Battle for Neighborville. Vou deixar essas imagens aí só para vocês verem qual é a capa do jogo. O que acontece, gente, Plantas vs Zumbis, como eu falei, o 1, Garden Warfare, eu amei demais, é um jogo de tiro, só que você joga com as plantas e com os zumbis, você tem várias habilidades, cada planta tem sua arma, cada zumbi tem sua arma, é muito, muito divertido de verdade, você tem vários modos de jogo, tem o mata-mata que eu não gostava muito de jogar, tem o que eu aprendi a gostar, que era um de conquistar áreas, aí o mapa é gigante, quem conquista mais dessas áreas, né, do time das plantas ou do time dos zumbis ganha, então é bem, bem bacana o primeiro Plantas vs Zumbis. Eu achava ele um pouquinho desequilibrado quando você ia liberando outros personagens, por exemplo, a planta ervilha, que ela tem, é tipo um soldado, né, tem a arma mais básica. Você tem planta ervilha ácida, você tem planta ervilha tóxica, você tem planta ervilha de plasma, você tem planta ervilha elétrica, enfim, tem várias variações, todos os personagens têm várias variações. E quando você liberava essas variações dos zumbis, eu achava que eles ficavam um pouco mais fortes do que as plantas. Mas, assim, diferença pouca, o balanceamento era ali bem próximo. No 2 que eu comprei e joguei também, eu já achei que esse balanceamento já ficou bem mais assim, os zumbis bem mais fortes do que as plantas, eles inseriram plantas novas, zumbis novos, e eu achei que os zumbis novos eram muito melhores do que as plantas novas. As plantas novas tinham uma boa apresentação, mas quando você ia jogar, era aquele boneco travado, aquele boneco que você não conseguia fazer muita coisa direito, te exigia ficar jogando só com aquele boneco para você aprender a jogar, coisa que no plantas novas e zumbis não é tão legal, é legal você variar bastante. Então, o 2, e sem falar que no 2 eles inseriram um mundinho, antes no 1, você, ah, eu quero jogar esse modo de jogo. Você ia lá no menu, selecionava e pronto. Nesse não, tem um mundinho lá da planta que você tem que sair catando coisa, e aí você tem que acessar uma televisão para entrar no modo multiplayer, enfim. Eles deram uma enfeitada no menu, criaram um menu jogável que eu não gostei, ficou encheção de linguiça, ficou chato, tempo jogado fora, e ficou mais infantil. Não posso reclamar do jogo ser infantil, né, a proposta dele é essa, mas o primeiro não era tão infantil assim, só pelos bichinhos, né, mas esse ficou bem mais infantil, aquela coisa, não gostei. E esse terceiro agora, Battle for Neighborville, eu nem quis comprar, eu vi alguns vídeos. Primeiro, eles tiraram todas essas variações das plantas e dos zumbis, elétrico, tóxico, de plasma, isso, aquilo, tiraram tudo, só tem as plantas e zumbis base, então tiraram muitos personagens do jogo. Segundo, tá esse mesmo esquema blá 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 do anterior, e o multiplayer não tá tão legal, tá bem desbalanceado também, então assim, cansei realmente dessa franquia, por mim eu ficava jogando um, é bem melhor do que os outros, eu não sei como é que eles conseguem fazer continuações que pioram a qualidade, não entendi. Talvez tenha agradado mais gente, né, mas no meu caso, que não sou criança mais, não agradou não. Segunda franquia, gente, essa franquia eu acho, eu nem sei se vai ter mais jogos dela, até onde a gente sabe, não vai, porque o estúdio que fazia essa franquia já fez um jogo novo, né, que talvez vire franquia, e eu estou falando da franquia Infamous, muito famosa no Playstation, né, acho que é exclusiva do Playstation. Eu joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3, é o 3 já é o de PS4, e joguei o, aquele First Light que é com a mulherzinha. São jogos de ação, são jogos bem legais, com poderes, bem o estilo de jogo que eu gosto, que você tem poderes mágicos, você faz um monte de coisa ali, você tem uma história muito sólida, principalmente o 2, ninguém supera o 2, é o melhor, ver um bicho atacar a cidade, você tem que ficar forte e rápido para defender a cidade dele, muito legal, e bem dinâmico o jogo, de todos, ele é o mais gostoso de jogar, é o 2. Mas o que que acontece, gente? Todos os jogos são a mesma coisa nessa franquia, todos os jogos você começa tendo seus poderes arrancados, e aí você vai catando os itens no cenário, que te dão força, poder, e aí você vai comprando as habilidades, vai ficando forte. Eu gosto de jogos que tem alguma coisa um pouco diferente, claro que os poderes mudam, eles mudaram o personagem no jogo de PS4, inclusive eu não gostei tanto, acho que ninguém gostou, todo mundo preferiu os de PS3, mas, sei lá, já me cansou, eu não quero mais ficar jogando esse jogo assim, não sei se ficou ultrapassado para mim, ou se eu que enjoei de tanto jogar, toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa, eu não quero mais jogar o Infamous, não. E, como eu falei, a empresa que faz já foi para aquele Ghost of Tsushima, que parece ser bem mais legal, bem diferente, então eu nem sei se vai ter mais jogos de Infamous, mas se tiver eu vou ficar com o pé atrás. Vou deixar a franquia mais polêmica, vou deixar a franquia mais polêmica para o final, para a gente polemizar no final, que esse é um jogo muito amado, então deixa por quieto. Próxima franquia, que eu não pretendo mais jogar, Far Cry, e eu nem joguei todos, eu comecei a jogar no Far Cry 3, que foi o grande sucesso da franquia, joguei o 3, joguei o 4, e joguei o Primal. E, gente, apesar do 3 ser maravilhoso, o 4 ser bom, o 4 parece uma grande gigante DLC do 3, porque é o mesmo esquema do 3, só que o mapa é maior, tem mais cenários, mais diversidade, tem área de neve, etc. E aquele vilão ali, não sei o que está fazendo, a história do 4 é completamente anjo, os personagens do 4 são completamente dispensáveis, na minha opinião, tá, gente? E o Far Cry Primal, a história é pior ainda, é mais pela jogabilidade. O que acontece com o Far Cry? Como eu falei, o 3 é maravilhoso, porque tem tudo muito sólido no 3, a história é muito sólida, o seu personagem faz sentido, o vilão é muito sólido, mas a jogabilidade de todos eles, independente da história, é a mesma. Eu sei que lançou o 5, todo mundo elogiou muito o 5, estão fazendo propaganda do novo Far Cry, que parece que vai ter aquele ator, que eu não lembro o nome, que é um ator maravilhoso, que fez uma série, que fez a série Revolution, ele era um vilão da série Revolution, uma série de apocalipse, e ele é um excelente ator, e ele vai estar no Far Cry, então com certeza vai ser um vilão muito bom, vai ser uma história muito boa com ele lá, mas gente, eu não quero mais jogar Far Cry, porque eu já enjoei dessa jogabilidade, eu já enjoei desse negócio de pegar arma, vai liberando habilidade, pula mais alto, escala, e isso, aí você usa a camerazinha para marcar o pessoal no cenário, você usa sniper ou arco e flecha para atirar em todo mundo de cima, claro que você pode entrar com uma arma rambona, e você ir matando todo mundo, mas você ganha menos XP, todos os jogos são iguais, descrevi todos os Far Cry, e ainda tem o grande agravante, que o Far Cry 5, todo mundo que eu vi falando que você não tem muita liberdade de explorar, por exemplo, caçar, aparece inimigo, nada, fica te atirando, então você é obrigado a ficar atirando, a entrar em conflito, não tem a parte de exploração que é tão legal no Far Cry, só fica no conflito ali no inimigo te atrapalhando, então eu acho que independente da história ser boa, eu enjoei do estilo de jogo do Far Cry, eu enjoei da jogabilidade, de ter que fazer aquilo tudo direitinho, pega campo do inimigo, compra mais arma, consegue mais arma, doma animal ou não, enfim, é o que eu falei, já deu pra mim, já encheu a minha paciência, prefiro jogar outros jogos, outras franquias, com jogabilidade diferente, e muitos jogos, inclusive, já adotaram essa política do Far Cry também, pelo próprio Horizon Zero Dawn, é muito parecido com o Far Cry em muitos pontos, esse negócio de roubar campo do inimigo, de atirar nos outros, de explorar cenário, enfim, pra que eu vou jogar Far Cry se tem outros jogos? Só se fosse pela história mesmo, mas aí, dispensável. Agora nós vamos pro top 3, as 3 franquias mais polêmicas, porque sim, são 3 franquias aqui, bem grandes, que eu não pretendo mais jogar. Vamos começar por um que aqui, quem é do canal, talvez já até saiba, que é o Bloodborne. Gente, eu sou super fã da série Souls, Dark Souls 1 pra mim, é o melhor jogo da década, foi eleito aí no meu vídeo de melhores da década, mas eu não sou fã de Bloodborne, nem um pouco. Aquela atmosfera escura, sombria, parece um jogo mais de terror, e tem lá pro meio do jogo, que você faz alguma coisa, mata um chefe, eu acho, e o céu fica vermelho, aparece um monte de monstro muito louco na cidade. O que é aquilo, gente? Aquilo me dá uma angústia, uma agonia. O que mais me passou, a sensação, o que mais me passou do Bloodborne, foi, eu quero acabar esse jogo logo, eu quero sair daqui. Entendeu? E não é um jogo que eu considero agradável, eu me diverti, porque eu estava jogando com amigos, mas eu não jogaria aquele jogo sozinha, de jeito nenhum. Então, sabe, já anunciaram que vai ter continuação do Bloodborne, e eu não pretendo jogar. Acho que até se derem de graça na Plus, na Playstation Plus, ou no serviço do Xbox, eu só tenho Playstation, eu não pretendo jogar, porque não é uma franquia que me agradou mesmo. Apesar da jogabilidade ser parecida com Dark Souls, ser da família Souls, não é porque é um jogo Souls, que eu que amo Dark Souls, vou gostar, né? E acho que é isso que acontece com Bloodborne. Não, não é pra mim. Próxima franquia, Uncharted. Gente, eu joguei 1, 2 e 3 no Playstation 3, vou jogar o 4, tenho ele em disquinho, CD, pro Playstation 4, e parou. Chega. Eu sei que já tem um novo Uncharted, um novo Uncharted aí, com as duas mulheres, né? A Chloe e uma outra desconhecida. Eu não sei que futuro vai ter a franquia Uncharted, se eles vão continuar com elas duas, se realmente acabou a franquia. Só sei que esse das duas mulheres, eu já não pretendo mais jogar. Apesar de ter gostado bastante da franquia Uncharted, da jogabilidade, da história, principalmente, dos personagens, eu acho que tirar o Nathan Drake da jogada não faz o menor sentido. É igual fazer um Tomb Raider sem a Lara. Não dá, entendeu? Então, eu não pretendo jogar esse Uncharted com as duas mulheres, acho que é Lost Legacy o nome, né? Já não pretendo jogar esse, e se tiverem outros, não vou jogar. Pra mim, Uncharted acaba no 4, e também aquele mesmo esquema. A história, ainda não viu o final, né? Mas terminou a história, e já deu essa jogabilidade também, né? Apesar de ser um jogo de ação, tal, pode trocar, pode ter uma coisa diferente. A jogabilidade não me incomoda tanto em Uncharted. É um jogo que eu me divirto bastante. Mas é mais porque eu acho que a história fechou, e não faz sentido continuar com outros personagens, com spin-off. Não me atrai, e eu não pretendo jogar, tá? E o último, e possivelmente mais polêmico, porque tem muita gente que ama demais essa franquia, é Borderlands. Sim, gente, não pretendo mais jogar Borderlands. E o que que eu joguei? Eu joguei o 1 inteiro, e joguei o 2 inteiro. Na verdade, o 2 eu joguei duas vezes. Eu joguei no Xbox 360, quando a gente migrou pro Playstation 4, eu e meu irmão jogamos de novo no Playstation 4. E o que que acontece, gente? Eu enjoei de Borderlands. Lançou o 3 recentemente, né? Tinha muita gente com muito hype, mas já encheu a minha paciência, Borderlands. Porque todos os jogos são iguais. Você jogou o 1, você jogou o 2, você já viu toda a jogabilidade do jogo. É a mesma coisa. Farma a arma melhor, pega a arma elemental, ah, essa arma é boa, ah, essa arma é ruim, e vai andando matando tudo, acha o ponto fraco dos inimigos. O 2 ainda tem uma história bem mais legal, o 1, a história é completamente irrelevante, mas os personagens do 1 eu gosto bem mais. O 2 tem uma história bem sólida, mas os personagens são mais fracos, então, sabe, não vejo sentido de continuar jogando um jogo que é tudo igual, tudo igual, tudo igual. A história, os personagens acabam sendo ali meio irrelevante, porque a maior parte do jogo é andar, atirar, matar, usar poder, blá, blá, blá. Eu não sou do tiro, né? Eu não sou de jogo de tiro. Pra quem gosta de jogo de tiro, deve ser uma franquia realmente maravilhosa, mas é um jogo que já me encheu a paciência total, gente. Só de ver aquele gráfico já me lembra Borderlands, eu já fico com o pé atrás. Eu sei que tem outros jogos com esse tipo de gráfico, como aqueles da Telltale, que não tem nada a ver e eu gosto bastante, mas assim, é um jogo que me criou ranço, essa é a palavra, me criou um ranço, uma aversão. Eu, pra vocês terem uma ideia, eu não consegui jogar DLC no Playstation 4, a versão de Playstation 4 já vem com as DLCs, né? Eu não consegui jogar. Eu comecei, falei, ah, isso é muito chato, eu não aguento mais esse jogo, fechei, larguei pra lá, eu desinstalei. Então, assim, realmente, a franquia Borderlands pode ser o jogo do ano, pode ser eleito o jogo do ano, que eu não vou querer jogar. Já me encheu. Mas isso é uma questão totalmente pessoal, né? Como eu falei, tem muita gente que ama, tem muita hype, acho que o meu irmão mesmo que jogou comigo, jogaria o 3, eu não jogaria nem em grupo de amigos pra zoar, nem assim, gente, nem assim, eu realmente tô com uma aversão ao Borderlands, que nada vai tirar isso de mim, eu não quero saber de Borderlands, nem pintado de ouro, nem de graça, é isso. Bom, e é isso mesmo, porque acabou o vídeo, né? Já falei todos os jogos, se você gostou, clica no gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!